Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma torta de brócolis com alho roró que ficou, olha, uma delícia. Mas antes eu preciso falar pra vocês. O tema que eu fiz pra botar na torta ficou pouco, eu achei. E aí se você quiser dobrar a receita, seria uma boa ideia. E também a torta é bem pequena, assim. Eu acho que ela é pra uma pessoa ou duas no máximo. Ela é desse tamanho, mais ou menos. Então também se quiser dobrar a receita e fazer uma receita maior, é uma boa ideia. Mas antes, bora lá se inscrever no meu canal, gente. Estamos chegando a quase 400 inscritos. Tô muito feliz. Sei que o progresso é devagar, mas um dia eu vou chegar a mil inscritos. Muito grata. Comentem também se você, o que você achou da receita. Compartilhe com os amigos. Então bora lá me acompanhar na receita. Então eu vou começar a receita aqui com farinha de amêndoas, aliás, a Vita Ceres. Muito obrigada pelos produtos maravilhosos que vocês me dão. Está acabando já. Mas então vamos pra receita. Meia xícara de farinha de amêndoas. Meia xícara de farinha de aveia. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de água fria. E meia colher de chá de sal. Daí é nessa textura que tem que ficar. Eu acabei colocando mais uma colher de sopa de manteiga pra dar essa liga. E agora a gente vai colocar na forma. Depois de colocar na forma, a gente tem que fazer furinhos com o garfo. Leva 15 minutos. Agora a gente vai usar o alho poró. Piquei só um pouquinho. E vai refogar com um pouco de azeite. Depois que ele ficou mais molinho, a gente vai colocar o brócolis. E cobre por uns 3 minutos. E eu já desliguei aqui. Agora a gente vai fazer o creme. Eu vou usar menos da metade de uma xícara de castanha do Pará. Eu vou usar uma colher de sobremesa de suco de limão. Duas colheres de sopa de maisena. Mas antes eu vou diluir aqui na água. Meia colher de chá de sal. E agora a gente bate. Depois de ter formado o creme, a gente vai colocar aqui na nossa torta. Espalhar. E depois colocar o brócolis com o alho poró por cima. Ó, já espalhei. E aí a gente vai levar no forno, de novo, por uns 20 minutos. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês quiserem ver alguma receita aqui pelo canal, pode comentar aqui. Pode mandar no Instagram. Espero que vocês estejam fazendo muitas receitas na quarentena. Eu tô aproveitando muito pra fazer as receitas que eu quero. Então, um beijo. Até o próximo vídeo.